Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Que bom, que massa! Espero que a gente possa aprender coisas bem legais nessa nossa aula. Valeu? Bom, vamos colocar a apresentação na tela. Essa é a aula de número 19 para você, querido estudante, para você, querida estudante do sétimo ano, né? Que massa! Bom, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, essa que é a melhor matéria do mundo para mim e eu espero que para você também. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu, professor Iago Ramos, tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município aqui de Feira de Santana. Tá bom? E aí, ansioso, ansiosa, porque a gente vai aprender nessa aula e o que é que a gente vai aprender nessa aula, ao final das contas, continuamos fazendo operações com números inteiros, aqueles números positivos, negativos, o zero, né? Em aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer a continha de mais, que é a adição, continha de menos, que é a subtração e agora a gente vai para a multiplicação. Nessa aula a gente vai ver como é que funciona a multiplicação desses números aí, positivo, negativo, né? Que são os números inteiros, tá bom? E onde é que a gente vai fazer isso? Na nossa lousa virtual, no nosso quadro virtual. Como num passe de mágica essa tela sai, né? E uma outra tela surge para você aí rapidinho, sem demora. Olha só, pronto, já está aí. Essa é a tela onde a gente vai fazer a mágica, a mágica acontecer. Tá bom? Então vamos lá, vem comigo, olha só essa situação hipotética. Eu sempre faço questão de dizer quando é que a situação é hipotética, né? Quando a situação é inventada. Essa é uma situação inventada, não é uma situação que aconteceu no mundo real, mas como eu digo, situações hipotéticas em matemática pode nos ajudar a compreender situações reais que aconteçam comigo ou com você, tá bom? Então essa aí é uma situaçãozinha hipotética, mas vai nos ajudar a entender uma coisa bem bacana, certo? Suponha que em um determinado mês eu pedi 50 reais emprestado a um amigo, certo? No mês seguinte fiz um novo empréstimo, desculpa, um novo empréstimo de mesmo valor. Calma aí, vamos nos situar aqui, ó. Digamos que nesse mês eu fui até esse amigo, peguei 50 reais emprestado. No outro mês eu fui de novo a esse mesmo amigo e pedi de novo 50 reais emprestado. É isso que está acontecendo, tá? Se ainda não devolvi o que peguei emprestado, qual é o total da minha dívida com o meu amigo? Bom, a gente vai usar a notação de números inteiros para tentar encontrar a resposta dessa pergunta. Lembre-se que eu disse o seguinte para vocês, toda vez que a gente está lidando com uma situaçãozinha que envolve dinheiro, tá? Se a gente tem dinheiro, se a gente tem dinheiro, se a gente tem a gente costuma pensar que esse número é positivo, por isso que eu vou botar aqui um sinalzinho de mais. Olha só, se a gente tem dinheiro, ter dinheiro é uma coisa boa, não é verdade? Se é uma coisa boa, é uma coisa positiva, sinalzinho de mais. Mas pode acontecer uma situação mais ruim, que é quando a gente deve, né? O dever, ó, deve. Se a gente deve, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, então a gente coloca um sinalzinho de menos. Então acompanha comigo aqui o seguinte, ó, eu peguei emprestado no primeiro mês com meu amigo 50 reais. Se eu peguei emprestado, eu tinha esse dinheiro? Possivelmente não. Então se eu não tinha, esse 50 não pode ser positivo. Quando eu pego emprestado, eu fico devendo, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Então esses 50 reais vai ficar acompanhado do sinalzinho de menos, é um número negativo. Então nós vamos escrever isso aqui, olha só. Menos 50. Menos 50. Belezinha? Vamos só dar uma aumentada aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Olha só. Então no primeiro mês, eu fiquei devendo ao meu amigo 50 reais. Devendo. Coisa ruim, coisa negativa, número negativo. Só que no próximo mês eu fui lá de novo e pedi de novo 50 reais emprestado a esse mesmo amigo. Então eu acumulei mais uma dívida. Eu juntei a uma dívida que eu já tinha, uma nova dívida. Se eu juntei, se eu vou juntar essas dívidas, então nesse aqui a gente vai colocar mais, porque vai juntar uma nova dívida aí, certo? E essa nova dívida também de 50 reais. Então a gente vai escrever de novo, dívida de 50. Se é dívida, se é dívida, não esquece, número negativo. Então é isso que a gente vai colocar aqui e agora. Então acompanha comigo. Beleza. Eu acredito, acredito não, eu tenho certeza que você já sabe o resultado disso aqui. Mas o que eu quero trazer para você é que ao invés da gente escrever essa soma, a gente pode transformar isso em uma outra operação, que é a operação de multiplicação. Multiplicar é somar coisas iguais. Somar coisas iguais. Então isso aqui dá para virar uma multiplicação. Como assim? Quantos números menos 50 aparece aqui? Aparece dois números menos 50. Então a gente pode escrever a multiplicação dessa forma. Isso aí é o mesmo que fazer duas vezes menos 50. menos 50. Vamos lá. Às vezes eu olho para baixo só para conseguir acompanhar o que eu estou digitando na tela. Isso que eu acabei de escrever é duas vezes menos 50. O pontinho ali é o pontinho que representa a multiplicação. Agora acompanhem comigo. Como é que eu faço duas vezes menos 50? duas vezes menos 50 é menos 50 mais menos 50. É uma dívida de 50 somada a uma dívida de 50 que vai dar uma dívida de 100. Como é que a gente escreve isso na forma de números inteiros? Dívida de 100. A gente vai escrever dessa forma. Dívida de 100. Ou seja, duas vezes menos 50 o resultado é menos 100. Tá bom? Bom, o que eu posso dizer para você é que quando a gente multiplica números inteiros, pode acontecer do resultado dar positivo ou pode acontecer do resultado dar negativo. Nesse caso do duas vezes menos 50, o resultado está dando negativo. E quando é que dá positivo? Quando é que dá negativo? É isso que a gente vai entender. Agora eu só vou arrastar um pouquinho essa tela aqui para cima e vai aparecer aí a reta numérica, essa reta numérica que a gente já vem vendo ela de algumas aulas anteriores aí. Tá bom? Então vamos lá. Aparece aqui algumas continhas para a gente fazer. Algumas delas a gente vai fazer olhando para a reta numérica. tá bom? Então ali ó, na letra A, 3 vezes o número menos 3. O que é que significa 3 vezes o número menos 3? 3 vezes o número menos 3 é você escrever o número menos 3 e fazer uma soma dele ó, 3 vezes. Apareceu um aqui ó, menos 3, mais menos 3 de novo, mais menos 3 de novo. Isso vai ser igual. Olha só, 3 vezes menos 3 ó, 1, 2, 3, 3 números menos 3 sendo somado. Então vamos fazer essa soma lá na reta numérica. Olha só, começou no menos 3. Então digamos que o númerozinho estava aqui. Eu vou pegar um ponto e vou colocar aqui no menos 3. Pronto. Estamos aqui no menos 3. Quando a gente soma um número negativo, ó, porque o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que somar menos 3, ó, somar menos 3. Então quando a gente soma um número negativo, ele vai para a esquerda, o sentido negativo, ele vai vir para cá. Quantas casinhas, né? 3 casinhas, o número 3, ó. Então pulando isso aqui, 3 casinhas, 1, 2, 3, para no menos 6, no menos 6. Mas eu ainda não terminei, eu preciso somar menos 3 de novo. Somar menos 3, você vai caminhar 3 casinhas à esquerda. Então, de novo, 3 casinhas, 1, 2, 3, e aí para no menos 9. Significa que o resultado disso aqui é menos 9. Vou organizar a tela para ficar mais fácil de você entender. Então isso aqui vai ter como resultado menos 9. Beleza? 3 vezes menos 3 dá menos 9, ó. Um 3 não tem sinal, um 3 está positivo, o outro 3 está negativo, e quando multiplicados deu 9 negativo. Daqui a pouco a gente vai entender por que que deu 9 negativo. Beleza? Massa. Menos 2 vezes 4, ó. Aliás, menos 2 vezes menos 4. Vamos pensar assim, se fosse 2 vezes menos 4, se fosse 2 vezes menos 4, o que é 2 vezes menos 4? É escrever o menos 4 duas vezes e fazer uma soma. Ó, eu estou escrevendo ali na tela, você deve estar acompanhando. Se fosse 2 vezes menos 4, aqui não é 2 vezes menos 4, é menos 2 vezes menos 4. Então o que é que a gente vai fazer? A gente só vai fazer o seguinte, ó, esse sinal do menos 2, a gente vai colocar fora da conta. Como assim, professor? Eu vou colocar aqui uns colchetes só para organizar e fora do colchete a gente vai botar o menos daquele 2 que a gente não usou, tá? Botei ele aqui fora. Vamos fazer a continha só com o que está aqui dentro, né, do, dos colchetes, tá? Então, menos 4, pega o pontinho lá no menos 4. Então, menos 4, coloquei o pontinho em cima do menos 4. Quando você soma menos 4, você vai caminhar 4 casinhas para a esquerda porque você está somando menos 4, menos 4 é negativo, a esquerda é o sentido negativo. Então, pegando aqui, caminhando 4 casinhas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, para no menos 8. Beleza, parou no menos 8. Mas lembre-se que tem esse sinalzinho aqui fora, tá? Então, não esqueça, repita esse sinalzinho, a gente vai repetir esse sinalzinho, olha só, repetindo o sinalzinho e aqui, dentro do parêntese, 1 menos 8. Beleza. só que lá, quando a gente viu a subtração de números inteiros, a gente viu o seguinte, que subtrair um número negativo é fazer o oposto. O oposto de subtrair um número negativo é somar um número positivo. Então, esse menos menos 8 vira um mais 8, tá? Mais 8 é um número positivo. Ou que você pode escrever mais 8, ou você pode escrever apenas 8. Isso fica ao seu critério. Veja que, nesse caso, quando a gente multiplicou menos 2 por menos 4, o resultado já deu positivo. negativo. Pois é. No primeiro deu negativo, no segundo deu positivo. A gente vai entender depois que a gente fizer todos um por um, tá bom? Vamos aqui para essa letra C. Menos 4 vezes 2, tá? Ou 2 vezes menos 4. Você pode pensar de trás para frente, porque na multiplicação, se a gente muda a ordem dos fatores, o resultado não se altera, continua sendo o mesmo. Então, 2 vezes menos 4, né? 2 vezes menos 4 é o mesmo que você fazer menos 4 somado com menos 4. E lá na reta numérica, a gente fez isso ali rapidinho. A gente já tinha feito antes, né? Para raciocinar a letra B e caiu no menos 8. Então, aqui vai dar menos 8. E aí, fica legal agora, porque veja só, quando foi, quando foi 2 negativo vezes 4 negativo, o resultado foi 8 positivo. Quando foi 4 negativo vezes 2 positivo, o resultado foi 8 negativo. positivo, né? Daqui a pouco a gente vai perceber porque um deu positivo e o outro deu negativo, tá bom? Calma, não vamos entrar em pânico. E ali na letra D, eu nem preciso da reta numérica, porque o 5 é positivo, o 4 é positivo. Tá? Quando a gente multiplica números positivos, é a mesma coisa que fazer a multiplicação sem os sinais. Aquilo ali é 5 vezes 4 e você já sabe que 5 vezes 4 é 20. Esse 20 que não tem sinal é positivo. Tá bom? Agora vem a hora da gente entender quando é que dá negativo e quando é que dá positivo. Olha só. Na primeira situação, um está positivo e o outro está negativo. Sinais diferentes. Um está positivo na multiplicação e o outro está negativo. Sinais diferentes. Deu negativo. Onde é que tem mais aqui com sinais diferentes? Ó, esse está negativo, esse está positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Ah, professor, entendi. Então, quando a gente multiplicar dois números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Exatamente isso. Multiplicou dois números onde um é positivo e o outro é negativo, ou seja, multiplicou dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E a gente vai escrever isso aqui, ó. O resultado é negativo. negativo. Olha só. Aqui, ao multiplicar números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora, acompanhe comigo aqui, ó. Quando a gente multiplicou dois negativos, negativo vezes negativo, sinais iguais, negativo vezes negativo, sinais iguais, resultado positivo. positivo. Quer ver outro? Cinco positivo, quatro positivo. Sinais iguais, multiplicou, resultado positivo. Então, quando você multiplica dois números, dois números com sinais iguais, os dois sendo negativos ou os dois sendo positivos, o resultado é positivo. Tá? Então, a gente vai escrever isso ali agora. Olha só. Ao multiplicar números inteiros com sinais iguais, os dois positivos ou os dois negativos, o resultado é positivo. Belezinha? Vamos colocar esse positivo em letras maiúsculas, né? Para chamar atenção. Positivo. Certo? Então, na multiplicação com números inteiros ao multiplicar números inteiros com sinais iguais, o resultado é positivo. Ao multiplicar números inteiros com sinais diferentes, o resultado é negativo. O que é que é bacana? O bacana é você fazer uma foto dessa tela aí, tá bom? Ou fazer um print, né? Se você estiver assistindo aí por um celular, quem sabe, enfim, faz um print, guarda essa tela, porque essa tela vai fazer você lembrar, né? Da multiplicação com números inteiros. Quando é que dá positivo? Quando multiplicar dois números com sinais iguais. Quando é que dá negativo? Quando multiplicar dois números com sinais diferentes. Belezinha? Bacana? Massa? Espero que você tenha entendido, me esforcei ao máximo para tentar fazer você entender. Essa tela sai, como num passe de mágica, e como num passe de mágica um pouquinho mais demorado, entra agora a outra tela, que é a tela que a gente começou essa aula aqui. Está vendo? Ela apareceu aí agora, demorou mais um pouquinho, só que ela apareceu. Tá bom? Então vamos lá. Curtiu? Eu curti, para mim é sempre um prazer poder estar aqui fazendo isso com vocês, espero que você também. E o que é que foi importante nessa aula? A gente viu que com a reta numérica a gente consegue compreender algumas operações com números inteiros e a gente vem vendo isso desde a soma, soma, subtração e agora multiplicação, certo? E o mais importante foi aprender a fazer a conta mesmo, de multiplicação com números inteiros, que é o efetuar a multiplicação com números inteiros. Tá bom? Bacana? Nota 10 para você? Com certeza, não tenho dúvida, mas não para por aqui, você pode continuar aprendendo depois que essa aula se encerrar, basta ir na descrição da aula, vai ter dois links aí, onde um link é um vídeo, tá? Nesse vídeo tem uma explicação muito bacana, além da minha aqui da aula, tem uma explicação muito massa sobre a multiplicação com números inteiros, para você entender esse negócio e não esquecer, né? Mais nunca, tá bom? E depois desse vídeo tem um outro link onde você pode fazer uns testezinhos, quatro ou cinco testes, tá bom? Para você ver se você, de fato, conseguiu aprender, se você conseguiu entender a fazer essa continha da multiplicação com números positivos ou negativos, tá bom? É só acessar aí na descrição da aula e se divertir e continuar aprendendo o assunto que a gente trouxe para essa aula aqui. Valeu? Bom, vou me despedindo, né? Desde já até a próxima. Ansioso para a próxima aula, tá? Fica sempre o meu recado, não esquece, matemática não é problema, matemática é exatamente, foi isso que você falou mesmo, matemática é solução. Valeu? Bye, bye. Até a próxima. Tchau. Tchau.